E nesta quarta-feira, dia 13, duas aeronaves KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira decolaram rumo à capital do Amazonas. As aeronaves com 25 toneladas de carga saíram do estado do Rio de Janeiro, onde foram carregadas com 20 barracas climatizadas, 20 climatizadores e 3 geradores, além de outros insumos de saúde. E nesta quarta-feira, dia 13, duas aeronaves KC-390. As forças armadas transportaram nesta madrugada cilindros de oxigênio hospitalar para Manaus, no Amazonas. A missão com a logística de guerra teve início na sexta-feira passada, no dia 8, e deve terminar apenas no próximo domingo, dia 17. No total, 386 cilindros de oxigênio deverão ser transportados pela Força Aérea Brasileira. Defesa News. Divulgue. Compartilhe. Vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Vamos lá. A penetration more. Vamos ver que vai se disease. E aí... Vamos ver. Obrigado.